Se a sociedade não fosse racista, nós seríamos inseridos Angolano não teria que passar por este processo fodido Problemas em Angola, fazem famílias migrar pra cá Procurar um mundo de vida que nos ajuda a um futuro formar Imagina que as crianças da família autorizadas Entrasse antes na porta do aeroporto, alegria de castar Ir pra escola mal vestido, a ser chicoteado pelo frio Tentando entender a língua do colega, a mentalidade do amigo Vendo que a tua forma de brincar é diferente da dor, sentir de novo a ânsia do Eu quero voltar pro meu povo É o pai de mão grossa da obra, pegar agora num copo vazio Raiva transborda no suor dos prédios que levanta fio O ódio de mostrar é medido e bem calculado O comentário errado e é um mês sem ser remunerado O avô leva o neto à escola pra pedir desculpas A direção, os papéis da residência Há mais de 10 anos que lá estão Continuam rana após anos, tentar resolver a mesma situação Mãe acorda cedo, parei fazer bicha na imigração Recibo de um cartão de contribuinte mal elaborado Recibo depois de pagar pra trabalhar no país errado Recibo da embaixada pra receber o cartão consolar O peito à espera do passaporte que parece que nunca vai chegar Aturar a má disposição, daí pessoas que a vão interrogar Chegar um ponto de ser angolano e não se valorizar Ver outros palopes a ter um atendimento especial E depois de tudo ouvir dizer Olha, desculpa, mãe, vai ter que esperar Filho com 15 anos, esqueceu a música da tradição A cultura vai se dividindo Ou entrando em divisão Se desconhece, repita O SEMBA A viola não se recorda nem sequer do fluir Do calão de Angola Mas sabe quem é o João Pinto Sabe quem é o Vítor Bahia Mas de Luana já nem se lembra Onde fica o Maria Pia triste Porque não como voltar atrás A imposição chega mais tarde Mas aí já é tarde demais Pelo angolano é postulado Pelo Duga não é aceitado Contulado por ter um acordo Com um pensamento nacionalizado É isso que vão criando Com este sistema manipulado Jovens de olhos cerrados Que se sentem deslocados Isso não é ser inserido Isso não é ser inserido Não somos aceito como somos Somos aceito como precisam de nós Somos uma comunidade Que simplesmente não alça a voz Neste sistema colonial Somos um reflexo atroz Se nasce este em Portugal Faz do Rio Congo a tua voz Serventes de olhos cerrados Convenientemente calados Se inserem na comunidade Por um método indesejado Pelo desporto como os anjaks Ou mantorras na bola Ou pela música Ou como os jovens Que andam aí a cantar à toa A única coisa que a Tuga se deu Foi algumas discotecas Mas a imposição Não se fazem de dançarinos DJs de meia cabeça Faz-se quando se mantém a raiz Quando se sabe a história Porque angolanos Que já nem se lembram Do hino de Angola Se afirmam com angolanos Quando estão bem entonados Se afirmam com africanos Quando são maltratados Se afirmam com portugueses Nos momentos adequados Pelo comportamento deles Nós somos todos rotulados Eu odeio quando me veem falar Do bom da colonização Do fato de dar ao negro Uma nova religião Por vontade de Deus Deus? Não queria o teu Deus? Eu tinha o meu? Não precisava do teu? Com anúncios televisivos Mostram ser antirracistas Curtialidades eleitoriais Que demonstram Semiconquistas O governo faz promessas Ao volume de uma voz Que muda Tratados invisíveis Fazem com que o Mangove Se iluda As crianças são educadas A tratar o preto Como precisa Assim levanta o sentimento De orgulho De uma raça branquista Criam leis de 5 anos De residência Sem enganos Mas eu ainda não esqueci Da vossa estadia De 500 anos Nos meios de comunicação Como negros Nós somos tratados Porque a falha reside até Nas faculdades do Estado Sem querer querendo Pregam agora Um racismo inventado E agora convém Que venhamos cá Trabalhar já está tudo apagado A taxa de entrada De imigrantes aumenta Quando há necessidade A Expo Europeu Outros momentos de notoriedade O africano levanta o estádio Construi as maiores autoestradas Mas dormo com mais oito familiares Numa cabana Cerrada e enganado Acha que racismo é se malolhado Pela gente Deixa que olhem como querem Não tem de ser aceito Sendo diferente Quero poder ter Ou fazer o que a outros É permitido Quero poder gritar Sou preto E não fui inserido Muito obrigado 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 Aplausos